Está rolando! Nesse momento está rolando a queda de copos em homenagem ao Padre Cícero aqui na Câmara de Socorro uma homenagem muito especial para o meu povo aqui do Juazeiro em forma de agradecimento para o nosso patriarca do Nordeste esses 82 anos de saudade do nosso querido Padre Cícero do patriarca do Nordeste É um momento muito emocionante aqui na Cidade do Juazeiro e aqui neste momento estou registrando essas imagens que vai estar guardadas na memória de todos nós É muito aqui para todos em homenagem ao nosso patriarca do Padre Cícero Amém 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 Amém